Olha só gente, você comemorando a compra do seu apartamento, reunindo a família, é muito gostoso isso, não é? É presente para a família inteira para o final do ano. Fato Esporte Faria Lima, maior sucesso de vendas aqui em Guarulhos. Você vai realizar o sonho dos seus três dormitórios, com suíte, a sala com terraço, através do programa do governo Minha Casa Minha Vida, Rafael. Isso mesmo, subsídios de até 23 mil reais, você pode usar o fundo de garantia, traz seu comprovante de renda para cá para você saber como vai ser suas condições. As parcelas são decrescentes, elas são pequenas, pode usar o fundo de garantia como você falou, tem todas as garantias da Caixa Econômica Federal. E a obra já começou, já tem predinho aqui para você ver, a fundação já está pronta. E o lazer é completo? Completo, é um clube. Agora vamos falar da localização, olha, próximo ao Parque Bom Clima, que é onde fica a prefeitura aqui de Guarulhos, não é? É isso mesmo, é do lado do Bosque Maia também. E tem ônibus da porta, que me leva até o metrô. Metrô Armênia. Então localização perfeita, agora a gente vem conhecer o decorado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1451. O telefone é 3988-2988. Vendas, habit casa, realização plano e plano. E tem o Feirão da Casa Nova, que acontece aqui no centro de Guarulhos. Isso, no extra do centro, Feirão da Casa Nova do dia 26 a 29 de novembro. Fato Esporte, Faria Lima, sucesso de vendas. Vamos terminar com mais um pouquinho de música. Para comemorar o seu apartamento, não é?